Madrugada Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis que a ilusão Agora dou sou eu Ah Madrugada já rompei Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis que a ilusão Agora dou sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza é dia mais frita É Só querendo mentir Nunca soube o que perdi pra encontrar Eu sei Que é preciso perdoar Você que me ensinou Que o homem como eu Que vem porque chorar Só sabe o que é o sofrer Se o pranto se acabar Espera Que o homem que a que a vida É só irá Que o homem que a vida É só irá Que o homem que não está É só irá Para o homem que a vida É só irá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se o pranto se acabar. 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 Se o pranto se acabar.